Meu nome é Roberto e a minha pergunta é qual a relação entre ser espírita e estar espírita? Ser espírita e estar espírita é algo bastante importante para definirmos. Ser espírita é acatar todos os ensinamentos da doutrina e colocá-lo em prática. Ser espírita é estudar, é praticar, é estar usando os ensinamentos que Jesus nos deixou, não foi a doutrina espírita, e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. É amar mais, é perdoar mais, é exercitar os ensinamentos que a gente vem buscar na casa espírita. Estar espírita é o mais comum. A gente vai à casa espírita e frequenta todas as atividades que são agradáveis. É muito bom eu assistir a uma palestra interessante, é muito bom eu frequentar os bazares, as festas, mas se me for cobrado algo da minha reforma íntima, eu já não gosto e vou embora. Esta casa já não me serve, porque eu estava espírita, eu não era espírita. E ser espírita não é ser melhor que ninguém. Ser espírita não é ser melhor do que ter o rótulo de qualquer outra religião. Ser espírita é amar, eu posso amar sem rótulo nenhum. Ser espírita é estar ligada a Deus.